Vocês se lembram que eu mostrei pra vocês aquele rapaz que foi humilhado pelo Zé Felipe? Bom, eu vou relembrar aí pra vocês esse videozinho, confiram só. Treino de segunda a segunda, me cuido, faço dieta pra ficar pegando mina com circunferência abdominal larga. Cara, você acha mesmo que a gente treina, se cuida, arruma o cabelo, deixa os dentes reto, simplesmente pra pegar mina feia, acabada, deprimida? Ele cuida, ele faz dieta, ele arruma os dentes e é feio desse tanto. Pelo amor de Deus, meu companheiro, um tem que tomar banho com o braço aberto pra não descer no ralo e o outro é uma fiote, uma mistura de marquita do programa do Ratinho com capeta, querendo falar e eu não pego a menina. Quem quer pegar os seis? Pelo amor de Deus, meu amigo, me ajuda. Mas é melhor escutar essas coisas que ser surdo. Enfim, agora esse menino decidiu responder o Zé Felipe. E, mano, ele foi completamente humilhado, vocês viram aí. Bom, antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações, porque somente cumprindo todos esses passos, o YouTube entende que você tá engajado e te envia os próximos vídeos aqui do canal. Enfim, vou rodar agora pra vocês a resposta de um dos meninos que estavam nesse vídeo aí. Confiram só. Dá um abraço na Real 2, abraço pra Zé Felipe Cantor, que nunca tocou no meu Spotify, mas ele gosta de falar de assuntos diversos, que me ajudou a divulgar o que eu falo sobre não se aceitar, trabalhar, estudar, porque você vai ter uma vida... Virginia também, que deve cobrar uns 200 mil aí, vocês dois, por um history e me colocaram de graça. Simplesmente eu quero agradecer a vocês, cara. Zé Felipe, não tô nem aí porque você falou de mim, cara. Liberdade de expressão, pode fazer piada, humor, eu dou risada, eu adoro. E cara, simplesmente, abraço, vocês são... Vocês divulgam a filantropia, tamo junto. E cara, não se aceita. Se aceitar é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, porque você vai deixar os famosos por cima de você e você sempre vai estar no palco e eles no topo, eles vão jogar migalha pra você, falar pra se aceitar, pra não estudar, não trabalhar, não se dedicar, ficar na zona de conforto, porque aí você não tem a vida... E eles têm. Muda, essa é a hora. E pra quem não sabe, ele fala de filantropia. Filantropia é uma palavra oriunda do grego, né, que quer dizer amor à humanidade. Ou seja, ele quis dizer aí que tem amor pelas pessoas e que por isso estava falando pras pessoas se exercitarem, né, não se aceitarem do jeito que são e tudo mais. Uma baboseira, né? Esse vídeo foi publicado pela página Subcelebrities. E aí a Virgínia Fonseca deixou seu comentário aqui respondendo, rapaz, confiram só o que que a Virgínia disse. Ela falou o seguinte, ó. Até hoje eu não descobri o arroba dele, gente. Divulguei algo que nem eu sei. Ou seja, deu... Ela deu um baita de um fora nele, né? Como que ela divulgou ele, sendo que basicamente ela nem publicou o arroba dele. É isso que ela quis dizer, né, pessoal? É isso então. Essa treta vai ficando por aqui, né? Porque vocês sabem que não vai ter mais nada, né? Porque o cara não é famoso, então não tem mais por que render essa treta. Mas enfim, comentem aí suas opiniões de que lado você está nessa treta. Você está do lado da Virgínia ou do rapaz aqui? É claro que eu estou do lado da Virgínia, né, pessoal? Porque, mano, não faz o menor sentido esse cara aqui. Ele fez um vídeo que, claro, ele quis se tornar meme, mas acabou se dando mal, né, velho? Porque tomou um baita de um coice aí e quis sair por cima ainda. Bom, me sigam no Instagram, arroba MarqueávelOficial. E além do mais, eu volto aqui com outros vídeos. Então se mantenham inscritos e com a sineta ativada. Até a próxima, meus amigos. E tchau!